Três horas e trinta minutos, vinte e nove graus, nove décimos é a temperatura aqui em Lajado. Você está com o programa Redação no Ar, em nome de Brincasa, Sicredi, Conceito, Mecânica, Multimarcas e Ribner, Viagens e Turismo. Nós vamos falar agora sobre a Elog, que teve recentemente a oficialização da sua nova diretoria, empresa de logística Estrela. Foi agora no dia 14 uma solenidade realizada no Porto de Estrela e Elaine Gergen-Strell é a diretora-presidente com Renata Scherini, diretora administrativa. A Elaine, que até dias atrás era a secretária da Fazenda de Estrela e que está conosco agora e vai dar a sua entrevista. Eu já peço de antemão, Elaine, se puder virar o celular e autorizar a rotação do celular para a imagem ficar completa na nossa live no Facebook da Rádio Independente. Mas, começando o nosso bate-papo aqui pela Rádio Independente, em primeiro lugar, desejar uma ótima administração à frente aí da Elog, está show agora sim a imagem, perfeito. Para falar um pouco, Elaine, de como você recebeu esse convite, você que deixou o cargo então agora de secretária da Fazenda do município de Estrela, para assumir esse importante desafio, especialmente pensando no Porto de Estrela, que é algo que há tanto tempo se fala, né, que o ex-prefeito Rafael Malmo buscou a sua municipalização, mas que precisa também de pessoas daqui para fazer a coisa de fato acontecer. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Satisfação estar aqui conversando com vocês e ter essa oportunidade, né, nesse momento de, novamente, a gente esteve há duas semanas praticamente aí falando bastante sobre a Elog, né, que é a nossa empresa de logística, e agora a gente está aí, como nós havíamos nos prontificado, né, a, enfim, darmos informações, notícias e contar um pouquinho dessa história, dessa construção aí, né, e de eu estar à frente, então, né, como diretora-presidente nesse momento aí, que é um momento muito especial, que a gente está iniciando a nossa empresa, que ela foi aprovada, né, legalmente no dia 28 de março, então, a partir daí, nasceu a nossa empresa pública chamada Elog, e a partir daí estamos iniciando os trabalhos. Elaine, o que a gente pode falar mais da questão da finalidade da Elog? É uma empresa pública, como você diz, voltada a esse segmento de logística, mas a questão de como vai atuar na prática. Aqui quem fala é Gabriela. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Gabriela. Gabriela, é uma boa pergunta e que a gente realmente está vindo ao encontro de um anseio, ou então, assim, ó, de questões já muito antigas relacionadas à nossa área portuária, né, também a nossa questão do nosso aeroporto, a nossa questão ferroviária, na realidade, a gente vai trabalhar e estaria iniciando esse processo dos três eixos. Mas nós estamos nesse momento, além, claro, de estarmos organizando a estrutura, porque nós precisamos iniciar algo que até então não existia, que seria esta empresa, que ela é uma descentralização de um serviço público. Na realidade, quando o prefeito Wilma Schneider decidiu, né, lá por meados de julho de 2021, constituir uma empresa, foi justamente para que se desse a devida atenção a esta área que estaria, assim, ó, um pouco, digamos, adormecida. Nunca, né, ficou completamente abandonada, mas adormecida, porque o poder público tem frentes, né, a outras ações, enfim, não conseguia vencer ou, enfim, dar a devida atenção. Então, como foi comentado lá na gestão do então prefeito Carlos Rafael Malma, já se iniciou, e eu sei porque eu trabalhava na administração já do prefeito anterior, Celso Branco, que já vinha, né, fazendo um trabalho, e depois Carlos Rafael Malma conseguiu municipalizar, ou seja, conseguiu a concessão daquela área, então, dos 49 hectares, e agora, de uma forma, então, mais acirrada, a prefeita Elmar entende que devemos, assim, ó, trabalhar e fortificar esta área, que é tão importante. Ela não é só para estrela, nós vamos trabalhar de uma forma regional, de uma forma, talvez, estadual, e eu estou me atrevendo a dizer a nível de Brasil e nível de internacionalização, porque nós temos empresas que exportam, nós temos empresas que importam, então, seria um local, um aproveitamento de uma área, de uma logística que nós temos nas nossas mãos, e precisamos trabalhar, trabalhar, e trabalhar unidos, e aí nós vamos precisar, com certeza, assim, ó, de todas as empresas, das nossas associações comerciais, das nossas, a SIC regional, que vem fortalecida, estamos já prevendo aí uma reunião, primeiros dias também, e vamos pensar, vamos pensar grande, vamos pensar para frente com o planejamento de tudo aquilo que nós vamos poder fazer com toda essa estrutura. Na área portuária, nós temos 49 hectares, e eles vão estar à disposição, e a ideia seria de nós iniciarmos um processo, talvez, de divisão em áreas menores, e iniciarmos essa comercialização, fazer com que as empresas se instalam naquele local, e elas possam ali fomentar, a gente possa ali fazer, enfim, né, a questão dos grãos que nós temos para sair do nosso município, enfim, é isso que nós queremos, é trabalhar com as empresas e tornar aquela área ali uma área útil, uma área realmente que ela possa ser usada da melhor forma por empresas, e com isso a gente estaria fomentando, né, desenvolvendo a nossa economia, e como eu disse, não só local em si, regional, aí estadual, e, né, a nível de Brasil, com empresas maiores que trabalham, né, com algum setor que possa atingir outras áreas. Então, é isso que a gente vai estar, digamos, estamos iniciando, e a gente vai estar fomentando aí próximos dias. Dava quase para classificar o porto de estrela como, se não um elefante branco, um elefante adormecido, né, porque de vez em quando acontecia alguma coisa, como, por exemplo, a Estrela Multifeira, e a gente viu como é boa essa área, quando ela é bem aproveitada, o que dá para se tirar proveito agora de negociações, de algo de ser feito, se não diariamente, semanalmente, e como você fala, né, tanto em nível regional, como em nível nacional e até internacional, a gente sabe que tem um potencial muito grande. Agora facilitou, porque o porto virou do município de Estrela, e tem pessoas de Estrela, pessoas da comunidade também que estão tocando, né, esse projeto, no teu caso, e também da Renata Scherini. O que que já deu para ser feito nessas duas primeiras semanas, Eleni, se é que algo foi possível, e dentro desse projeto de divisão de áreas menores, empresas se instalarem, já foi feito contato com algumas empresas, no primeiro momento mais empresas locais, ou vocês também já estão fazendo convite para empresas de fora aqui da nossa região e até do Estado? Nós temos, Ricardo, Nós iniciamos o processo, na realidade, na semana passada, né, e até eu disse, assim, eu iniciei já com uma dificuldade, porque eu fui acometida pela Dengue, que está aí, né, de uma forma, tomando conta aí, né, infelizmente, das nossas vidas, e aí eu tive que, por dois dias, ficar reclusa, realmente eu tive bastante dificuldade, né, para enfrentar, mas tudo certo agora, e aí nós, então, efetivamos na quarta-feira, na sexta-feira, na quinta também teve o feriado, mas nós trabalhamos a questão administrativa nesses dias, né, tanto eu quanto a Renata, Renata, então, nesses dois dias em que eu estive ausente aí, pela doença, ela ficou direto, e nós estamos iniciando o processo, então, da questão administrativa, que requer bastante atenção pela particularidade que é uma empresa pública, estamos tendo um pouquinho de atenção, então, em organizar, né, aquela parte ali, que é onde será a sede da ELOG, e nisso também já iniciamos um processo aí de agendamento com algumas empresas. Nós levaremos todas, todas essas nossas ações que nós tratamos nesses dias, e entre hoje e amanhã, na quarta-feira à tarde, para o Conselho de Administração, que nós já temos marcado às 16 horas a nossa primeira reunião, que é o que a gente vai trabalhar junto, né, tanto o diretor-presidente quanto o diretor-administrativo vai estar trabalhando com o nosso Conselho de Administração e o Conselho Fiscal também, que está já convidado para essa reunião, então, da quarta-feira. A partir dali, a nossa ideia é justamente iniciarmos o processo de agendas. Nós já temos uma empresa, não gostaria de aqui citar, né, por uma questão ética, enfim, ou então, com a empresa, de uma agenda já na próxima semana, de uma empresa do setor logístico, aí, bastante grande, da qual nós traremos, né, algumas informações próximos dias e, quem sabe, já podendo anunciar o nome desta empresa que poderia ser, né, de uma empresa que estaria aí, né, com um potencial muito grande de já fazer parte do nosso grupo, que eu digo assim, que é o que a gente quer. Então, a gente vai estar iniciando aí, Ricardo, eu me coloco à disposição para daqui, talvez, a 14 dias retornar, que eu acho que é muito importante a gente sempre estar trazendo informações aos nossos ouvintes, à nossa comunidade, né, do que a gente está realmente fazendo, porque nós não iniciamos esse trabalho para ficarmos ali aguardando as pessoas virem, né, e logo, não, é nós que vamos fazer os contatos, nós que vamos buscar, mas também, como eu estive conversando aí com um profissional até da minha área contábil, né, uma pessoa com uma influência muito grande nível regional, e eu disse para ele, já agendei uma visita dele na Elog, e disse assim, é uma oportunidade de vocês visitarem toda aquela área, como tu disseste, uma área muito grande, né, que a gente, na realidade, vamos organizar uma visita a todas as partes da, porque são 49 quilômetros, então realmente requer uma caminhada bastante longa, né, por todas as áreas, e a gente tem muito para explorar, áreas muito bonitas que fazem ali, frente com o rio, nós temos áreas que estão completamente, digamos hoje, com uma vegetação, tomada por uma vegetação, da qual nós também vamos buscar, né, uma limpeza do que pode ser feito ali, para que a gente possa ofertar para as empresas, então, este é o nosso trabalho inicial agora, nós iniciamos aí, né, como eu disse, de uma forma um pouquinho mais lenta na semana passada, mas essa semana já, né, retomando aí as atividades normais, nós estaremos aí com essas agendas e com essas empresas, então, e outra questão que eu não posso esquecer de comentar, é de nós, na semana que vem, nós estaremos em Porto Alegre, tentando agilizar este processo de doação, que é o que vem se buscando aí, junto com a administração, com o governo de Estrela, da doação desta área para o município, que eu acho que ficaria muito mais confortável nós estarmos oferecendo para as empresas uma área que poderia já estar de posse do município, do que a gente oferecer uma área que realmente é uma concessão, sim, a concessão, ela é de 20 anos, sim, mas ela poderia talvez ser, né, de uma forma efetivada para o município e ficaria talvez mais confortável fazermos essa oferta, mas enquanto isso estamos trabalhando aí com muita vontade, uma energia muito boa, acho que a gente iniciou muito bem esse processo e fomos muito bem recebidos, eu acho que por uma aceitação aí que a gente recebeu vários feedbacks, enfim, de estarmos à frente então, né, da empresa e desse processo aí que está se iniciando aí com força total. Elaine, lá no início da entrevista você comentou sobre os pilares de trabalho e falou sobre o aeroporto, a gente vê que é um desejo muito grande de estrela principalmente na pessoa do prefeito Elmar Schneider que sempre fala do desejo de uma ampliação de pista, de espaço, de ter estrela como referência nesse ponto também. Isso é uma realidade, é uma pauta que vocês trabalham ou no momento não é muito assunto, tem outras empresas prioritárias para ocuparem o espaço? Não, até uma boa pergunta porque por isso que eu gosto sempre de me referir, né, ao nosso, o trio aí de trabalho que é o aero, o hidro e o ferroviário porque nós não podemos esquecer do nosso aeroporto e eu penso assim, ó, é uma das questões que a gente já discutiu, eu recebi até essa desaligação de um empresário que ele disse assim, ó, estamos comprando uma aeronave, né, e a gente precisa muito e vai precisar de espaço porque hoje o deslocamento ele é muito mais rápido, muito mais efetivo, enfim, ele disse assim, ó, nós queremos, né, estamos pretendendo usar o aeroporto, eu disse, que maravilha ouvir isso, porque a nossa região já comporta, já comporta empresas, já comporta, né, empresários que estão aí demandando, então, não só do transporte, talvez, da sua mercadoria, como deles mesmo, né, fazer esse deslocamento, são empresários que estão investindo aí como cidades, como Mato Grosso, nós temos São Paulo, Minas Gerais, nós temos muitas empresas e a gente vai ficar muito contente no momento em que a gente pode estar oferecendo um espaço como o aeródromo, né, que é um espaço muito bonito, muito bacana, estamos trabalhando para ampliar a nossa pista para que ela chegue em torno de mil e duzentos e cinquenta metros, então, vai ser uma pista que vai comportar aeronaves muito boas já, com um porte bastante grande e a nossa ideia é também estar nesta área. Como eu disse, vamos trabalhar, não vamos tentar fazer tudo porque não vamos vencer, seria como chegar para a comunidade e falar de algo que a gente, né, é algo muito grande e nós precisamos ir caminhando a passos lentos, mas caminhando, como você me disse, sempre em movimentação, não podemos parar nunca, nem numa das áreas, então, o aeroporto, ele também está no foco, tá, nós até estamos aí essa semana respondendo um questionário para a NAC, enfim, então, assim, é uma área bastante grande, muito boa e que nos oferece uma riqueza tamanha para a gente expandir, então, também está no radar, aí vai estar na pauta e a gente vai trazer algumas informações para vocês logo, logo, né, dessa área tão importante que é o nosso aeroporto. Elaine Gergenstreu, ela que é a nova diretora, presidente da empresa de logística estrela, a ELOG. Elaine, quando é que vocês imaginam já termos os primeiros resultados, a gente sabe que é tudo muito novo, você está assumindo uma função que até não tinha alguém antes, né, diferente da Secretaria da Fazenda, do qual você acabou se desligando, mas já esteve à frente em outros momentos, é um trabalho contínuo, agora é meio que começar quase que do zero, né, esse trabalho. O que vocês estão projetando, seja em termos de porto, em termos de aeródromo, de ferrovia também, porque a região parece que ela está acordando, né, para todas essas demandas, talvez a área portuária um pouco mais atrás, mas é um desafio também. Quando é que vocês imaginam o projeto, o próprio prefeito Elmar Schneider já está querendo algum tipo de resultado? Isso, e como eu disse, né, Ricardo, eu uso a expressão aí do nosso prefeito, né, ele diz assim, a estrela tem pressa, e eu digo, o nosso prefeito Elmar, ele não caminha, nem corre, ele voa. Então, para a gente estar acompanhando ele aí, né, estamos também tentando voar ao máximo com toda esta, digamos, esta criação que foi a E-Log, mas estamos também muito conscientes de que precisamos ter cautela em avançar. Cautela, eu digo o seguinte, nós, nessa semana, então, nós estaremos aí com essa reunião com o Conselho de Administração para traçar definitivamente metas, traçar um cronograma, e algo que seja real, não adianta a gente criar algo irreal que a gente possa, assim, eu poderia te dizer, não, em um mês já vai estar tudo funcionando, tudo trabalhando com várias empresas. Não, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que nenhum empresário vai hoje apostar, né, em algo que estava bastante tempo adormecido, que é a expressão que eu uso. Não, ele vai vir devagar. Nós já temos hoje a Nutritec, que é uma empresa que está instalada junto ao Porto e está dando certo. Então, nós já temos um case aí de sucesso e que, através dela, usaremos uma empresa para trazer outras, que é a nossa meta principal. Por quê? Porque a empresa pública, ela é uma empresa que visa lucro. Então, é isso que nós queremos, nós queremos visar lucro. Nós temos as nossas despesas, nós temos a nossa estrutura por, né, atender e queremos crescer. Realmente, a gente quer tornar ela aí um modelo, um segmento de sucesso. Para isso, então, a gente vai estar alinhando com o Conselho de Administração, metas, então, trazer empresas, fomentar, né, o local do Porto e, paralelo, já trabalhar a questão do aeroporto. Como eu comentei agora, que é uma área também de, né, de fomentar a economia ali, então, a gente vai precisar, o aeroporto, nós não estamos tão inseridos, vai ser nossa próxima, digamos assim, visita agora, até durante essa semana ainda, no aeroporto, para que a gente possa verificar quais são as demandas necessárias, o que a gente pode, talvez, estar projetando aí de investimentos que sejam necessários e, ao mesmo tempo, daí já iniciar aí a agenda com empresas que já tem, né, já tem algumas empresas ali, enfim, com hangares, e essas empresas, como eu disse, que já nos procuraram, que estão com interesse de explorar o local, que é o que a gente quer, a gente quer, na realidade, é fazer isso tudo andar, que tudo esteja ali, né, funcionando, tudo esteja sendo ocupado, porque nós não estamos com área aí para deixar adormecido, deixar aí com, né, a vegetação crescer, não, nós queremos que se instale, a gente quer crescer, mas para isso, a gente também precisa ter, né, a certeza da questão financeira, né, que a Elog consiga estar caminhando, porque como nós falamos, nós não vamos colocar dinheiro público, né, a Elog, ela é uma empresa pública, mas há suas limitações também para que, né, ela caminhe sozinha e que não use, então, em nenhum momento aí, o dinheiro público, e é o que a gente quer, então, nós vamos tocar a questão do porto, paralelo à questão do aeroporto, e a questão ferroviária, eu acho que é uma questão que, né, não menos importante, a gente vai estar trabalhando aí, principalmente essa questão aí com o Turvales, questão, né, do nosso turismo, enfim, eu acho que daí também é uma questão importante e talvez aí está usando para uma logística, que eu acho que é o que também, né, traz o desenvolvimento, então, vamos usar tudo e quem sabe, né, Ricardo, daqui a, sei lá, um ano, dois anos, a gente possa dizer assim, como valeu a pena, né, iniciar esse trabalho todo e aí a gente já está aí trazendo números, que talvez, assim, eu vou ousar, né, números astronômicos, né, para fomentar nossa economia e que a empresa esteja aí logrando sucesso. Elaine, muito obrigada por atender a Rádio Independente, pelas informações, que bom a gente falar desses assuntos, de coisas boas, né, de novas empresas, a gente sabe o potencial que tem o porto, o Ricardo citava antes e pouco usado pelo espaço que tem, mas agora se trabalhando muito nessa pauta e que é bom para todo mundo, né, é bom para a estrela e é bom para as empresas da região, a população do Vale do Taquari como um todo. Isso aí, não, e é importante, como o Ricardo comentou há pouco, né, da multifeira, não esquecendo que eu já recebi também na sexta-feira, à tarde, um pedido já, né, por parte da CACIS para realizar em 2023 a multifeira e por que não, né, nós temos toda aquela área, nós temos muita área ali, mesmo que a gente traga várias empresas para que, né, elas possam tocar os seus negócios lá, nós ainda teremos, com certeza, uma área que possa atender uma feira como a multifeira aí e talvez até, né, fazer a multifeira crescer naquela parte ali, então realmente a área do Porto, né, é uma área que está aí para ser explorada, quero deixar o convite, né, Ricardo e Gabriela, para que a imprensa nos visite, né, façam uma visita até nós, os ouvintes também, por favor, né, agendem conosco lá uma visita, a gente teria, sim, a maior satisfação em poder mostrar toda aquela área, muitas pessoas até, eu tive até, é importante comentar, a procura de algumas pessoas que trabalharam em algum momento no Porto e essas pessoas já nos disseram, podemos ir lá, eu disse, pode e deve, né, nós temos todo aquele espaço lá, a gente vai ter uma satisfação em receber as pessoas de outras localidades também, então, estamos, né, iniciando uma empresa, iniciando aí com o pé direito e a gente, né, deseja sucesso não só para nós, mas para aquelas empresas que têm um interesse ali, que elas, né, venham, olhem o local, visitem e que possam aí desenvolver da melhor forma os seus negócios, né, junto a Elog, que é a nossa empresa, então, pública, empresa de logística. Muito bem, Elane, só não vai complicar a vida do presidente da CACIS, né, facilita aí as negociações, né? É, temos que trabalhar juntos, né, então, se uma entidade vai bem, a outra com certeza também, ainda mais quando envolve a família, aí vai melhor ainda, né? Com certeza, sucesso para ti, tá, Elane? Vamos atender, sim, a esse convite aí, quem sabe em breve estar visitando, vendo essas novidades, porque aqui o Grupo Independente é parceiro também para falarmos sobre desenvolvimento, há tanto tempo que se fala do porto, do aeródromo, das ferrovias, e a gente quer ver o bem da região, e acho que esse movimento que é feito aí, puxado por estrela, mas com certeza com o envolvimento também de toda a comunidade regional, vai trazer muitas coisas boas para a nossa região. Um sucesso e uma boa semana, um bom abraço. Obrigada, obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade, vou estar sempre à disposição aí para a gente estar informando, levando notícias da nossa e-log aí para a nossa comunidade, realmente desperta bastante curiosidade, bastante interesse por parte das pessoas, né? E para nós sempre é uma satisfação que a gente vai poder estar atualizando de tudo aquilo que está acontecendo, de empresas lá se instalando, enfim, né? fomentando a economia, emprego, renda, enfim, né? Que a nossa região aí possa desfrutar do melhor dessa parte aí que nós... Elaine Gergel Estrela, acho que a gente teve um pequeno corte já no final da entrevista, nova diretora-presidente da E-log falando sobre as primeiras ações dessa empresa, então, pública de logística estrela, empresas novas que...